Os tabeliães de protesto títulos do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade disciplinar, deverão enviar à CIP, Central de Informações de Protesto, para formação do banco de dados, gratuita e diariamente, no terceiro dia útil seguinte à prática do ato, em meio eletrônico, o documento denominado, arquivo diário, com as informações relativas aos protestos lavrados por falta de pagamento, bem como aos protestos cancelados e suspensos, com os dados estabelecidos no item 126, do capítulo, inciso 15º, das normas de serviços extrajudiciais da CGJ São Paulo, e arquivar, digitalmente, o comprovante da remessa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 125. Os tabeliães de protesto títulos do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade disciplinar, deverão enviar à CIP, Central de Informações de Protesto, para formação do banco de dados, gratuita e diariamente, no segundo dia útil seguinte à prática do ato, em meio eletrônico, o documento denominado, arquivo diário, com as informações relativas aos protestos lavrados por falta de pagamento, bem como aos protestos cancelados e suspensos, com os dados estabelecidos no item 126, e arquivar, digitalmente, o comprovante da remessa.